Um estudo internacional, coordenado por uma pesquisadora da UFSCar, evidenciou que o declínio cognitivo ocorre mais rapidamente em pessoas idosas com diabetes, especialmente em homens. A cognição está relacionada à memória, à tomada de decisões e ao planejamento para a resolução de problemas ou tarefas. Segundo Márcia Regina Cominetti, professora do Departamento de Gerontologia e primeira autora do artigo resultante da pesquisa, o diabetes tem sido associado ao declínio cognitivo e ao risco aumentado de desenvolver todos os tipos de demência. Os resultados do estudo reforçam esses achados e a importância do rastreamento e manejo do diabetes mellitus em adultos e idosos. Mas como o diabetes influencia a cognição? Os elevados níveis de glicose no sangue das pessoas diabéticas causam alterações na estrutura dos vasos sanguíneos, aumento de gordura na corrente sanguínea e inflamação. Essas alterações atingem também o cérebro, gerando uma neuroinflamação, que é uma das principais características da doença de Alzheimer, por exemplo. A pesquisa acompanhou aproximadamente 3.500 pessoas com 50 anos ou mais ao longo de 6 anos e foi realizada na Irlanda. Seus resultados, no entanto, podem provavelmente ser transpostos e extrapolados para o Brasil, onde a população acima de 60 anos deve duplicar até 2050, segundo a OMS. O que é isso?